O que é isso? Tem animações, tá vendo? Meus pais tinham um jeito diferente de educar meninas. Eu tive que salvar minha irmãzinha. Nossa, esse é o vídeo mais assistido do canal. É meio trágico, né? Mas tem outros meio bizarros do tipo... Engravidei com 15 anos. Não sei por que eu tô rindo. É trágico? Não é bizarro, é trágico. Minha mãe nos traiu e meu pai se tornou um alcoó... Por que eu tô rindo disso, pelo amor de Jesus? Estou namorando meu irmão adotivo. Ai, já é demais, mano. Eu não sei. Não dá pra saber se essas histórias são reais. Mas eu quero assistir esses vídeos. E aí, de repente, vocês gostarem... Que bom, né? Que bom que vocês gostaram. Qual que eu assisto, hein, mano? Minha mãe é gay? Não. Muito clichê. Normalmente. Isso acontece normalmente. Fui preso pelo pai. Caralho, é uma pior que a outra, mano. Sei lá, engravidei com 15 anos. Tá, vamos nessa. Espero que eu não faça muitas piadas maldosas. Lembrando, o canal aconteceu mesmo. Tá aqui na descrição. Então não me dá strike, tá? Pelo amor de Deus. Oi, eu sou a Liz. Oi, Liz. Meu nome é Lucas, prazer. Vai, sério, sem rir. Uma vez achei que a minha vida tinha chegado ao fim. Mas ela estava só começando. Resumindo. Fiquei grávida quando tinha 15 anos de idade. Assustador, né? Tudo aconteceu na escola, quando eu estava no segundo ano do ensino médio. Eu morava nos Estados Unidos, e lá é o ano mais esperado de todos. É quando se completa 16 anos. Idade em que se pode tirar a carteira de habilitação. Nossa, olha que incrível, mano. Lá não é 18, né? Lá é 16. É verdade, tinha esquecido. Era só pra falar que eu tinha esquecido mesmo. A gente já pode voltar agora. E também foi quando eu conheci meu primeiro namorado. E caí de cabeça em um amor envolvente e meio ingênuo. Nossa, foi assim que ele conquistou ela, né, mano? Jogando uma bola na cabeça dela. É assim que conquista as mulheres mesmo. Nós não usávamos nenhum método contraceptivo. Pra falar a verdade, a gente nem sabia muita coisa sobre esse assunto. Depois, durante algumas semanas, minha menstruação não desceu. Mas não me preocupei muito, já que meu ciclo era desregulado mesmo. Até que um dia, o meu reflexo no espelho me surpreendeu. Será que a minha fada madrinha finalmente tinha aparecido? Meus seios estavam fantásticos. Tá aí, mano. Você quer gastar dinheiro com silicone? Engravida, mano. É mais barato. Isso vai ter um peitão. Desculpa, vou parar. Aí, o alerta foi acionado. De repente, tudo que eu pensava era Caramba, eu só posso estar grávida. Uma propaganda de uma clínica que estava oferecendo testes de gravidez de graça Chamou a minha atenção. E eu fui lá. Uma amiga foi comigo. A mulher me explicou como o teste funcionava. E depois de tudo, um pequeno sinal de mais se materializou. Foi aí que o meu mundo desabou. Eu coloquei um falso sorriso no rosto. Aqui no Brasil, ninguém esconde que tá feliz, não, mano. Aqui no Brasil, desgraça! Tô grávida nesse caralho! Fudeu, caralho! Ninguém sorri aqui, não, mano. Aqui é só tristeza mesmo, engravidar quando você é criança. Era só uma questão de tempo até que meus pais descobrissem. Meus seios estavam crescendo. Logo, minha barriga também cresceria. Eu não sabia como eles iriam reagir. E eu não queria ser influenciada pela opinião deles. Hoje, me arrependo por ter desperdiçado tanto tempo com essas dúvidas. Enquanto isso, a fofoca estava se espalhando. Perseguições de adolescentes religiosos que eu conhecia. E até alguns pais preocupados, ameaçando contar tudo para os meus pais. Nossa, você viu aquilo ali, mano? O pai achando que a mina é um monstro, olha lá, mano. Tá grávida, meu Deus do céu. Crê em Deus, padre, uma mulher grávida. Vai pra igreja! Não, mas olha, eu tenho experiência nisso. Eu engravidei com 13. Brincadeira, mas... Eu acho que a melhor forma de você lidar com isso tudo é contando pros seus pais. A primeira coisa que você tem que fazer é contar, mano. Primeiro, porque você é uma criança, você não tem dinheiro pra nada. E segundo, que seu pai e sua mãe, eles são a base da sua vida, né? Você tem que falar tudo pra eles, pra eles poderem te ajudar. Porque quem mais vai te ajudar? Aquela sua amiga? Aquela sua amiga, no máximo, vai te levar pra fazer o teste de gravidez. Seu namorado? Seu namorado te joga bolada na cara. Então, assim, mano. Não tem outra pessoa pra te ajudar sem ser seus pais. E até alguns pais preocupados, ameaçando contar tudo para os meus pais. Para impedir que eu fizesse um aborto. Fiquei curiosa. Não que eu tivesse optado por um aborto, mas por isso ser uma decisão minha. Opa, vai virar super saiadinha agora. Essa decisão é minha! Então foi assim que nós finalmente tivemos a conversa. Como era de se esperar, eles ficaram aflitos. Mas prometeram me apoiar independentemente de qual... Nossa, ela já chegou assim. Eu tava assistindo novela. Pai, tô grávida! E foi embora. Ela assim assusta também, né? Caralho, como que eu ia falar pros meus pais que eu tô grávida? Como que seria essa situação, mano? Eu acho que eu ia pegar uma camisinha vazia e ia falar. Pai, tá vendo? Não tem nada aqui dentro dela. Tá aqui, ó. Acho que é a melhor forma. Pra não assustar os pais, eu acho que essa é a melhor forma. Eles ficaram aflitos. Mas prometeram me apoiar independentemente de qual caminho escolhesse. E depois que o meu namorado contou pra família dele, a mãe dele ligou pra minha. Elas juraram apoio incondicional. Acho que sem todas essas pessoas, ela estaria perdida. Mesmo com todo esse amor, ser uma adolescente grávida não era nada fácil. Não, mas é bem mais fácil do que você for ver uma pessoa que mora numa favela. E que engravida, e que não tem dinheiro, e que a mãe não aceita. Sabe, mano? O que aconteceu com ela foi, tipo, o mais confortável possível. A família aceitou, disse que vai dar apoio. Tanto a família dela, quanto a família dele. Pronto, mano. Já é só teu filho. Agora, o problema é o pessoal que briga com os pais. E que os pais mandam ela embora, sabe? Privilegiada. Você foi privilegiada. Os 16 anos já não tinham nada de doce. O sonho da faculdade tinha ido embora. É, então, meu Deus. Eu me sentia deprimida. Setembro chegou, e o ano letivo, que nos Estados Unidos tem início nesse mês, começou sem mim. Eu terminei o ano estudando em casa, isolada. Minhas amigas me visitavam, mas era duro ver elas continuarem suas vidas sem mim. Naquela altura, meu namorado e eu já não gostávamos um do outro tanto assim. Nós discordávamos de tudo, literalmente. É lógico que discordava. Não fazia o menor sentido os seus papos. Era tipo, peixe, pé, sabão, pincel, óbvio. Não faz sentido o que você tá falando também. Então, quando chegou a hora do parto, eu estava em pedaços. Minha filha chegou duas semanas antes do previsto, depois de 23 horas de trabalho de parto. Nossa, toda deformada. Não sei como aguentei, mas minha mãe, meu namorado e a mãe dele estavam do meu lado. Aí, ó. Isso é o que importa, mano. Tudo isso, eu sofri com o desprezo das pessoas. Eu tive sorte de ter tido aquele apoio todo. Mas nem consigo imaginar como é a vida das meninas que são forçadas a assumir a maternidade. Ou a fazerem isso sozinhas. Isso já faz um tempinho. Meu namorado se tornou um pai maravilhoso. Com o passar do tempo, à medida que nos tornamos adultos, nossos caminhos se separaram. Ó, mano, que pedofilia, velho. Olha isso aqui. Olha o namorado da mina, mano. Parece o Rodrigo Faro, velho. O cara tem 30 anos, a mina tem 16. Peraí. Ah, não. Olha aí. Olha que idiota aí, ó, mano. Ela tá velha aí. Já o tempo se passou aqui. As pessoas geralmente acham que eu sou contra o aborto só porque tive um filho na adolescência. A questão é que eu simplesmente escolhi ser mãe. Não fui forçada a fazer isso. Ah, olha só. Eu pensei que era tudo um acidente, mano. Eu sou grata por ter feito essa escolha. E gostaria muito que outras mães adolescentes pudessem contar uma história inspiradora como essa. Nossa, eu pensei que ia ter um final triste, mano. Pra eu poder fazer piada aqui pra deixar você um pouco mais tranquilo no final. Mas não, nem precisou. A história acabou feliz. Resumo. A mulher engravidou. Ela queria. Família aceitou. Eles tinham dinheiro. O pai se separou, mas continuou presente. Então, mano. Perfeito. Perfeito. Melhor gravidez. Mas então, agora tem um lado positivo de engravidar cedo. Você aproveita a juventude do seu filho enquanto você tá jovem também, né? Esse é um lado bom. Minha mãe me teve quando já era velha, né? Minha mãe tinha 40 anos. E daí, assim, na minha adolescência eles já eram idosos. Já, sei lá, tipo, 50 anos. Aí acaba não aproveitando tanto, sei lá. Tipo, acaba não entendendo tanto, né? Os jovens, as gírias e nossos gostos. Porque eles já estão velhos. Eu não tô reclamando dos meus pais, não, tá? Isso daqui eu só tô dizendo o que aconteceu comigo. Eu nasci e meus pais já eram velhos. Ponto. Ok. História feliz. Agora vamos tentar ver uma outra, uma curtinha também, mano. Meu melhor amigo tentou roubar a minha crush. Não é um tema que eu gostei tanto, mas tem 4 minutos e é o suficiente, assim, sabe? Meu nome é Brian. Fala, Brian. E eu tenho um melhor amigo, Eric. Eric, sabia. Brincadeira, só falei qualquer coisa. Nós sempre pensamos que nada podia prejudicar nossa amizade. Até jogar Free Fire juntos. Tivemos uma única discussão séria. Tudo mudou quando tínhamos cerca de 13 anos e conhecemos Phoebe. Phoebe. Era uma garota incrível de outra escola. Quem chama Phoebe, mano? Phoebe. Nós jogamos o mesmo jogo. Ó, tô falando pra entrar com o Free Fire. No início, nós três estávamos conversando online, mas depois começamos a sair com ela na vida real também. Ela era divertida, legal e bonita. E comecei a gostar muito dela. Uma noite, depois de termos levado Phoebe em casa, conversávamos sobre o quanto ela era sensacional e acabei dizendo a Eric que gostava dela. Pela minha surpresa, Eric me disse que gostava dela também. No começo, nós achamos que era incrível. Tipo, nós éramos grandes amigos e até nosso gosto pelas garotas era parecido. Puta, essa história já aconteceu comigo. Já li o título, já matei. Meu melhor amigo tentou roubar minha crush. Já entendi. E foi basicamente quase a mesma coisa. Ô, merda de vida. Vou chorar. Brincadeira. Estávamos juntos, mas claro que online eu estava conversando sozinho com a Phoebe. E tive a sensação de que ela também gostava de mim. Decidi não contar isso para o Eric. Assim ele não ficaria chateado. Esse foi o erro. E esse foi o meu erro também. Tinha que ter falado assim, olha, eu estou gostando dela e ela está gostando de mim. Então você, vai para lá, filha da puta. Mas não, vai tentando esconder as coisas. Aí o cara não sabe, mano, que você está gostando dela de verdade. E aí, porra, para ele, a menina está lá. Ele pode dar ideia nela e se ela quiser, eles vão ficar. Mais tarde, o Eric me contou que achava que Phoebe gostava dele. Pois ela era sempre muito amável com ele. E eu disse que sentia que estava acontecendo a mesma coisa comigo. Boa. E eu disse que ia convidar a Phoebe para sair. Mas o Eric ficou bravo e disse que ele é quem deveria fazer isso. Porque ele tinha mais chance. Ô, meu, é uma desgraça mesmo, né? Acha que mulher é uma propriedade. Você não vai chamar ela para sair porque eu vou chamar ela para sair. Eu sou o macho alfa dessa história e só eu posso sair com ela. O que custa a mulher sair com os dois, conhecer os dois. Ai. Depois disso, falávamos menos um com o outro. E quando nós três estávamos juntos, Eric tentou desesperadamente ser engraçado e legal com ela. Tentou chamar atenção. Mas Phoebe riu e se divertiu com esse novo estilo dele. Então, decidi que também deveria fazer a mesma coisa. Isso é legal, cara? Mais tarde, Eric começou a fazer algumas piadas quase imperceptíveis, mas malvadas sobre mim. Como dizer... Hey, Brian. Quer correr em direção àquele sinal? Se eu dissesse não, ele responderia... Claro que não. Então pega no meu pau. É isso que ele ia falar. Então eu geralmente dizia assim. E Eric sempre era um pouco mais rápido que eu. É claro que eu discuti com ele e tentei responder na mesma moeda. Mas era tão estúpido. Online, eu estava conversando com a Phoebe sobre como Eric estava agindo como um idiota. E ela falou... Ele disse a mesma coisa sobre você. O que está acontecendo entre vocês? Pensei em dizer a ela que eu gostava dela, mas decidi que queria fazer isso de uma forma mais romântica possível. Então, planejei convidá-la para sair sem o Eric. Mas nós já havíamos planejado sair juntos. Então, deixei para fazer isso depois. Então nós saímos como de costume. De repente, Eric disse para a Phoebe na minha frente... Olha que cara de ser com ela, mano. Ele gostava dela e queria sair com ela. Olha! Mas eu não poderia perder minha chance. Ah, mas tipo assim, mano... Ok, o Ruivinho gosta dela, mas esse também gosta dela. Então, aí virou uma briga agora, cara. Quem conseguir chamar mais atenção dela, ganha. Mas isso é tão primitivo, sabe? Isso é tão... National Geographic, assim, quando o macho tenta impressionar a fêmea para casar... Eu não sei o que fazer agora nessa situação. Eu sou a favor do diálogo. Brother, estou gostando dela. Tem como você deixar eu namorar com ela sozinho? Porque ela não gosta de menagem? Obrigado. Mas ele foi deixando, deixando, deixando... Então disse logo depois dele que eu também gostava dela e que ela deveria escolher o melhor. Que sim, foi estranho. Eu ainda me lembro dos olhos arregalados dela. Ela não sabia o que dizer. Então, ela disse algo como... Hum... Bem, na verdade, eu já tenho um namorado, pessoal. Me desculpem. Nossa, a maior miguega é esse... Como se ela estivesse claramente desconfortável. É lógico. É muito ruim você estar num ambiente no qual você sabe que tem pessoas querendo te beijar, assim. Você fala, nossa, eu não posso ser eu mesmo, né? Porque as pessoas estão querendo só me beijar, só... Olha que merda. Não sei se elas estão aqui porque elas gostam de mim ou só porque elas querem me beijar. Aí é ruim. Talvez ela não tivesse um namorado. Mas a situação em si foi estranha para ela. Então, a levamos para casa. Ela murmurou, desculpem. E entrou em casa. Depois disso, nós realmente não saímos mais com ela. E acho que entendo, porque ela não queria mais. Ou então, talvez ela realmente tivesse um namorado. Eu e Eric não conversamos por semanas. E senti falta dele. Eu também senti a falta da Phoebe. Porque ela era uma boa amiga. Mas Eric era meu melhor amigo. Mano, resumo. O cara ficou sem amigo, ficou sem namorada, ficou sem nada. Então, um dia, depois da escola, eu mandei uma mensagem para o Eric. E perguntei se ele queria sair. E ele disse que sim. Ah, a história termina feliz de novo. Depois começamos a conversar e brincar, como de costume. E logo, tudo ficou como era antes. Não falamos nada sobre a Phoebe no começo. Porque era uma lembrança estranha para nós dois. Sim. Depois, decidimos que, da próxima vez, não agiríamos assim um com o outro. Agora vejo que eu poderia ter perdido meu melhor amigo, porque fomos muito estúpidos. E deveríamos ter lidado melhor com essa situação. Olha, que história feliz de novo, ó. Mudar de vomitar, cara. Não, essa história é muito comum. As duas histórias são muito comuns. Então, eu acho que realmente aconteceu mesmo. Eu acho que são histórias reais. E são histórias que fazem a gente refletir, né? Então, a primeira história é a seguinte. Não tenha filhos. A não ser que você tenha uma estabilidade e tal. E a segunda é, não deixe que nenhuma crush atrapalhe seu relacionamento com seu amigo. Tá bom? É isso. O episódio de hoje acabou. Espero muito que vocês tenham gostado. E se não gostou, desculpa. Aí não vai ter mais esses vídeos, tá? Se vocês não gostarem. E é isso. Mega be... Olha, esqueci de colocar o óculos no like. Vou colocar no final, mas agora já foi também. Dá o like agora no... Puta, no final. Um beijo, até meu próximo vídeo e tchau, galera.